O Rapaz Davi Então girou, girou E uma pedrinha Pôs na funda Então girou, girou Girou, girou, girou Girou, girou, girou E uma pedrinha Foi para o mar E o gigante veio ao chão Sim, veio ao chão O Rapaz Davi Pôs sua funda em mão O Rapaz Davi O Rapaz Davi O Rapaz Davi Sou o Rapaz Davi Sou o pequeno rio Um, dois, três, quatro, cinco Seixos pra se tomou E uma pedrinha Pôs na funda Então girou, girou E uma pedrinha Pôs na funda Então girou, girou Girou, girou Girou, girou Girou, girou Girou, girou Girou E uma pedrinha Foi para o mar E o gigante Veio ao chão Quando o sol começam As nuvens a atingir Com a cor Com a cor Com a cor Do sol Do sol Do sol As crianças se recolhem A dormir Com louvor Com louvor Ao Senhor Ao Senhor Ao país dos sonhos Elas voarão Vão sonhar Vão sonhar Vão sonhar Os desgostos Desse dia Passarão Para não Para não Mais voltar Mais voltar Mais voltar Belos anjos O teu sono Velarão 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 Com favor Com favor Como inclina Sua corola Toda flor Dorme amor Dorme amor Sem temor Sem temor Sem temor Qual a ave No seu ninho Dormirás Calma Calma e paz Sentirás É que vejas Do amanhã O alvorecer Te saudar Com prazer Com prazer Como Tu Jesus Criança Foi também Ele quer Ele quer O teu bem O teu bem Em seus braços As crianças Acolheu Acolheu Com amor Com amor O Senhor Senhor Esse amigo Das crianças Prometeu Pra seu lar As levar As levar Pelas lá Os seus louvores Cantarão Com fervor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu Cristo ama Os grandes como Tu 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 Cristo ama Os grandes como Tu 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 Grande como És Guia-te os pés Cristo ama Os grandes como Tu 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 Cantam aves no arvoredo Nas montanhas No jardim Junto às fontes Junto aos rios Junto ao mar Mas a pão Para o concliso Sabe a erro sem fim Nessa mão Certo a pão Pra mim Nessa mão Nessa mão Nessa mão Nessa mão Nessa mão Sim a pão Nessa mão Pra mim Jasmim Lá nos prados Margaridas O singelo Mal me quer E a bonina Lhe se vê Como Jasmim Mas a vestes Pra querida Violeta Ou flor qualquer Ele Ele Roupa tem Na mão Pra mim Nessa mão Nessa mão Nessa mão Nessa mão Nessa mão Nessa mão Roupa tem Pra mim Amém Quando o céu Todo escurece Se ouve o vento Aulular E a dormenta Estala em fúria singular Há refúgio Há refúgio Para a pomba Para as aves Há lugar E um abrigo Nessa mão Pra mim Nessa mão 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 Em fúria E os refugentes sobre o mar Mais lugar há pras crianças No cuidado seu sem fim E há lugar desse amor pra mim Nesse amor, nesse amor Nesse amor Al lugar desse amor Lugar desse amor pra mim Seja o coração alegre Sempre cheio de louvor Porque nosso Pai Celeste Mostra-nos o seu amor Sempre alegre, sempre alegre É a vida do cristão O que grande regozijo Lhe produz a salvação Deus protege-nos das lutas E nos toma pela mão Sua graça é que sempre Nos sustenta em aflição Sempre alegre, sempre alegre É a vida do cristão O que grande regozijo Lhe produz a salvação Sempre guiará os justos No caminho da sua luz E por isso serviremos Ao amado e bom Jesus Sempre alegre, sempre alegre Sempre alegre É a vida do cristão O que grande regozijo Lhe produz a salvação Cristo as crianças Tem amor Bençãozela que lhes deu Nunca as repeliu Desceu o Salvador Com doçuras acolheu Ouvidá-las hoje a mais Brancas, pretas, todas são Pra ele iguais Cristo ama as criancinhas Quantas pelo mundo há Seja sua cor qualquer Ele muito as preza e quer Bençãozela que o procuram Ele dá Vamos essa nova dar Dela terra toda encher O evangelho a todo povo anunciar Com fervor e com prazer Para nosso Redentor Vir de toda tribo e língua A ter louvor Cristo ama as criancinhas Quantas pelo mundo há Seja sua cor qualquer Ele muito as preza e quer Bençãozela que o procuram Ele dá Estrelinhas que piscais no azul Além Penso que talvez tenhas visto Em Belém Uma estrela que uma noite ali E brilhou E a Judéia em suave luz Banhou Estrelinhas que piscais no azul Sem fim Quanto de Jesus sabeis Contaimo a mim Cada criança agora pode ser Qual luz Dando amor e brilho em honra de Jesus O relógio assim diz Tic tac, tic tac O relógio assim diz Tic tac, tic tac O relógio assim diz Tic tac, tic tac Vem à escola, vem às novempre em ponto bem O relógio assim diz O relógio assim diz O relógio assim diz Vem à escola, vem às novempre em ponto bem O relógio assim diz O relógio assim diz O relógio assim diz Vem à escola, vem às nove em ponto bem Sabes quantas as lá no firmamento está Sabes quantas nuvenzinhas Pelo vasto mundo vão Deus a todas tem contado Uma só não há faltado Nem de tantas uma só Nem de tantas uma só Sabes quantas aves voam Pelo luminoso ar Quantos peixes que não cansam Divertindo-se no mar Deus a todos Deu a vida Cada um tem sua linda Sua alegria, seu prazer Sua alegria, seu prazer Sabes quantas criancinhas Ao raiar do arrebó Se levantam com tempinhas Madrugando com o sol Deus a todas está olhando E dos céus abençoando E dos céus abençoando Vem ama-te também 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 O louvai O Senhor virou todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. O Senhor virou todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. O Amai, O todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. O Amai, O todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Com as minhas duas mãos posso a Bíblia assegurar. Com os dois olhinhos meus, suas lições estudar. Lindas, muito lindas as tenras mãos, que trabalham para Deus. Belos, muito belos os olhos são, quando contemplam os céus. Com meus dois olhinhos só mil coisinhas posso ter. Com as minhas duas mãos, muitas coisinhas fazer. Lindas, muito lindas as tenras mãos, que trabalham para Deus. Belos, muito belos os olhos são, quando contemplam os céus. Minhas pequeninas mãos, pra Jesus labutarão. E estes dois olhinhos meus, o bom caminho verão. Lindas, muito lindas as tenras mãos, que trabalham para Deus. Lindas, muito lindas as tenras mãos, que trabalham para Deus. Belos, muito belos os olhos são, quando contemplam os céus. Desde que Josué venceu Jericó, Jericó, Jericó. Desde que Josué venceu Jericó, e o muro veio ao chão. Poderemos vos falar de Gilião, dos valentes homens de Saúl. Mas ninguém foi como Josué, a quem Deus deu Jericó. Eis que Josué venceu Jericó, Jericó, Jericó. Eis que Josué venceu Jericó, e o muro veio ao chão. Marchemos sobre Jericó, pois que Deus nos entregou. Tocai vossas trombetas, a batalha já está em nossa mão. Eis que Josué venceu Jericó, e o muro veio ao chão. Eis que Josué venceu Jericó, e o muro veio ao chão. E o muro veio ao chão. Venceu Jericó, e o muro veio ao chão. Seis dias apro o meu brincar, o sétimo é pra Cristo. É dia para descansar, pois eu pertence a Cristo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pra nós. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pra nós. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pra nós. O sétimo é pra Cristo. O que fazer e o que dizer, Jesus a nós ensina. um, dois, três, quatro, cinco, seis pra nós. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pra nós Um, dois, três, quatro, cinco, seis pra nós O sétimo é pra Cristo Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer E para a santa lei cumprir o amor nos dá poder Deus é bom, seus filhinhos somos Deus é bom, quer o nosso amor Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer E para a santa lei cumprir o amor nos dá poder O mundo tem tristeza Mas é cheio está de dor Haremos tudo por ganhar as almas pra o Senhor Deus é bom, seus filhinhos somos Deus é bom, quer o nosso amor Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer E para a santa lei cumprir o amor nos dá poder E para a santa lei cumprir o amor nos dá poder Em meio às flores do jardim Eu penso em ti, Senhor Jesus Tuas cores falam do bom Deus E louvam te, Senhor Jesus Oh Senhor Jesus Oh Senhor Jesus Vê o meu viver Paz que meu ser Seja como o Senhor Seja como o Senhor Seja como o teu Seja como o teu No leito, quando a repousar, eu penso em ti, Senhor Jesus. Teus anjos venham, pois velar, o sono meu, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, é o meu viver, faz que meu ser seja como teu. Ó Senhor Jesus, é o meu viver, faz que meu ser seja como teu. É o meu viver, faz que meu ser seja como teu. Amém.